Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. E espero que com vocês também esteja. Hoje, gente, resolvi começar um vídeo um pouquinho diferente, mostrando aqui os barbantes que eu tenho, né? Como vocês viram nos vídeos anteriores aí, teve uma transformação do meu cantinho. Se vocês não viram, peço por gentileza que vai lá, gente, me ajudar, porque foi bem difícil estar gravando esse vídeo. Deu bastante trabalho, estava muito bagunçado aqui. E sim, gente, posso dizer que foi uma transformação, sim. Mas o assunto de hoje é outro, gente, e eu vim aqui com vocês pra gente pegar os materiais da nossa próxima encomenda. Aqui vou estar pegando o rosa chá. E vamos descer um pouquinho aqui, bem devagarzinho, pra vocês não ficarem tontos. E vamos pegar a nossa outra cor, que vai ser o fio Encanto. Vou levar vocês ali pra mesa e já voltamos pra conversar um pouquinho. Que é sempre, gente, tá inovando aqui um pouquinho a forma de eu gravar vídeo. Então, vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham, né? Da forma que eu estou tentando gravar aqui, pra poder modificar um pouquinho pra vocês. Pra não ficar aquela mesma coisa repetitiva. Aqui, gente, eu não tô conseguindo mostrar exatamente a cor pra vocês. Mas, gente, é um rosa chá bem bonito, tá bom? É um rosa chá da BB. Eu até tenho um da FFA Barbantes. Porém, não daria pra fazer a quantidade de peças que a minha cliente quer. Então, eu comprei. Mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. E aqui, gente, a cliente mudou o modelo que ela queria. Ela queria um modelo mais simples. E aí, depois que ela viu o outro modelo que eu tinha feito, porém, ele não tinha o fio Encanto dourado. Ela pediu pra fazer o outro modelo e perguntou se dava pra colocar o fio Encanto. Dá, porém, gasta mais, né, gente? Mas a cliente pediu, a gente faz. Então, gente, aqui é um cone de 1kg. Comprei dois por garantia. Vou fazer oito suplás, gente. E torcer para que esses dois aqui, aqui, tenham uma sobra bem pouquinho. E aqui tá um cheio. Esse, gente, é o Slim. Ele é mais fino. Então, ele rende bem mais, tá bom? Eu gosto sempre de tá comprando o Slim e não aquele normal. Então, gente, eu vou lá produzir os oito suplás. E quando eu tiver aqui pronto, eu volto pra mostrar o resultado. E vou vir com o fundo claro, gente. Porque eu acho que, causa do fundo, fica melhor pra vocês verem a cor do rosa chá. E aqui, o tempo também tá nublado, gente. Talvez pode ser isso. Então, vou lá produzir e já, já eu volto com vocês. Meus amores, voltando aqui pra mostrar o resultado dessas lindas peças aqui. Ficou muito chique, muito elegante. Igual a nossa amiga Rai gosta de tá dizendo, né, gente? Ficou muito lindo. Pena, gente, que eu não tô conseguindo pegar exatamente o tom desse fio aqui, gente. Desse rosa chá. Tá oscilando bastante. Eu já tentei várias vezes gravar esse vídeo. Mas eu não tô conseguindo pegar a cor exata. E eu preciso tá gravando pra vocês, mostrar. Tá até desfocando um pouco, gente. Porque eu preciso tá entregando essas peças hoje. O esposo da minha revendedora vai tá vindo aqui buscar. Vai tá passando aqui na minha casa. Então, eu preciso, sim, tá gravando rapidinho aqui pra vocês. Peço desculpa pela iluminação, pelas cores. Tá oscilando bastante. E tá desfocando bastante, gente. Eu não sei o que que tá acontecendo. Então, gente, a cliente, né, da revendedora. Ela pediu oito suplás no rosa chá. E aí, eu usei o rosa chá da Bay Bay. E usei, gente, o fio Encanto pra fazer os picô. Como eu disse no início, era outro modelo. Porém, depois ela resolveu mudar pra esse modelo aqui, gente. É um modelo bem rapidinho, bem gostoso de tá confeccionando. É, e a única coisa que eu precisei de fazer, né, gente, não foi colocar o picô em cima aqui. Porque aqui a gente já fechava o ponto alto com o picô. E eu tive que fazer separação aqui com correntinha. Pra poder depois vir com a correntinha de picô aqui. É, eu não segui vídeo aula, gente, mas no canal da Lorena tem esse modelo. A diferença do dela, gente, é que aqui tem outra carreira de pontos altos, tá bom? E depois o picô, se eu não estiver enganado. Mas eu não sei, porque eu não sigo vídeo aula, gente. Eu fiz por uma foto do modelo que eu já tinha, do mesmo modelo que eu já tinha feito. Eu já fiz ele no vermelho, já fiz no rosa bebê. Então, foi isso, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, rapidinho, os materiais que me sobraram. Mostrei pra vocês, gente, que eu tinha uma sobra, né, pra aqui. Eu consegui fazer um suplá, né, passar o douradinho em um. E aí, eu abri o outro. Me sobrou ainda uma boa quantidade. Mas, gente, fazendo com picô, ele gasta bem mais. Os dois fios que eu usei aqui em canto é o fio slim. Que é o que eu mais gosto de tá comprando. Porque ele vem mais quantidade no cone. Mais metros. Porque ele é mais fino. E aqui, gente, foi o cone, né, de um quilo da B&B. Que eu abri pra poder estar fazendo essa encomenda. Eu baseei mais ou menos, gente. Porque, assim, eu pesei apenas dois, tá bom? Sem ter passado o dourado. E tava oscilando entre 110, 113, 115. Eu pesei até alguns a mais. Por isso que eu tô falando assim. Mas, eu coloquei como se eu tivesse feito tudo com 115 gramas. Então, eu usei praticamente, né, o cone de um quilo. Daria mais ou menos, se eu tivesse... Se todos tivessem pesado 115 gramas, daria mais ou menos 920 gramas de barbante, né, gente. Mas, eu não pesei todos separados antes de passar o dourado. E aí, depois, eu vim com o douradinho aqui. Vou tá pegando a balança pra poder estar pesando e mostrando pra vocês. Bom, gente. Balança zerada. E um suplá ficou pesando 118 gramas, tá bom, gente? Vamos passar mais ou deixa eu chegar aqui melhor pra ficar. 115 gramas. Então, assim, gente. Oscilou bastante nas gramas, tá bom? Ó, agora já deu uma aumentada. E isso vai depender muito, né, da hora que a gente tá fazendo, né, gente. Se a gente solta um pouquinho mais o ponto, ele pega mais. Se aperta, pega mais um pouquinho, né. E aqui, gente, tá com as oito peças, tá bom? E ficou, gente, pesando no total de 943 gramas. O fio em cano, ele é bem levezinho, né, gente. O que tava mais grossinho é o fio 6, né, que eu usei aqui pra fazer. Que é o rosa chá. Ele, o da Baby, ele tava bem grossinho. Então, assim, por isso que deve ter ficado pesadinho, né. Mas também, lembrando, né, gente, são oito peças, né. Como vocês sabem, né, gente, a minha mesa aqui é pequena. Então, eu tentei deixar da melhor forma pra vocês poderem. Deu uma bugada aqui agora, gente. Mas, voltando aqui. Tentei deixar da melhor forma pra vocês poderem tá vendo. Se vocês quiserem tá tirando o print de vocês, fique à vontade. Lá no meu Instagram vai ter as fotinhas, gente. Pra vocês quiserem tirar melhor, tá bom? Lembrando, é um rosa chá com fio dourado. Não tá aparecendo exatamente a cor. Tá bem difícil de tá pegando aqui a cor mais aproximada. Gente, cada pecinha ficou na medida aproximada de 37 centímetros, tá bom? Uma coisa que eu percebi, gente, que assim, eu quero fazer um teste. É se eu fazer com duas correntinhas separando aqui. Porque aqui, gente, é feito com apenas uma correntinha de separação dos motivos. E eu queria ver se fazer com duas vai ficar melhor. Porque, gente, ele não ficou emborcando. Mas, dependendo do jeito que a gente jogar, você tem que passar a mão. E eu não gosto. Então, eu quero ver, né? Eu quero fazer um teste. Porque tem uma mulher querendo que eu... Uns forrinhos, assim, redondinhos pra colocar nas mesinhas de cabeceira. Mesinha de centro. Então, eu quero tentar fazer com duas correntinhas separadas. Pra poder ver se fica melhor o acabamento. Porque isso vai muito, né, gente? Do ponto da gente. Então, gente... Em questão de preço. Como eu sempre venho dizendo, isso é muito pessoal. A gente tem que colocar de acordo da região da gente. O material que a gente gasta, né? No barbante, eu posso dizer, gente, que eu usei... É... Eu paguei quase R$35,00. O fio Encanto, eu já tenho um tempo que eu tenho ele aqui em casa. Mas, ele foi menos de R$25,00. Vocês viram que eu não usei tudo. Nem o barbante. E nem o fio Encanto. Mas, assim, vale R$30, vale R$25, vale R$30, vale R$35, vale mais, gente. Só que, pra mim, é que eu não consigo vender no valor alto. Então, quando eu passei o valor pra minha revendedora. Eu passei no valor do modelo mais simples. E aí, depois, eu não quis mudar. No valor mais simples, gente, eu passei pra ela a R$22,50. E aí, como a moça quis trocar, eu quis permanecer com o mesmo preço, gente. Porque foram oito peças, né, gente? Não foi apenas duas peças. Mas, nas próximas pedidos, nas próximas encomendas desse modelo aqui, com o fio Encanto, eu quero pedir R$25,00 cada um, ou um pouquinho mais. Eu ainda quero ver, porque, assim, aqui tá bem difícil nas encomendas. Tá difícil de vender até pronta entrega. Então, assim, eu vou ver como que vai tá a saída aqui. Mas, inicialmente, é isso, gente. Então, passei pra revendedora a R$22,50 cada. Vou receber R$180, tá bom, gente? Isso mesmo. E tá ótimo, gente. Eu consigo tirar o meu lucro tranquilo aqui. Até se eu tivesse vendendo por menos, eu consigo tá tirando o meu lucro. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. E comentem aí o que vocês achou. Compartilha esse vídeo com os amigos. Me ajude aqui, gente, a tá ganhando engajamento aqui no canal, tá bom? Vamos crescer aqui, né, tanto nas visualizações, das curtidas, nos comentários. Vamos tá ajudando uns aos outros, tá bom? Então, gente, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijos! E aí E aí E aí E aí